Então vamos conferir mais uma atualização aqui em Sunxel Weekend, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Né Então bora conferir esse banner bonitão, né? Lembrando que somente o Milo de Escorpião entrará na pool a partir da próxima quarta-feira Ou seja, o Devil Divino, o Camo Divino e o Libro Divino ainda estarão apenas como exclusivos de banner, beleza? Oportunidade de você pegar fragmento deles para pedir no auxílio da legião ou completar caso esteja faltando poucos fragmentos aí para pegar eles Porém, a gente terá aí o lançamento do Suki que faz certo que vai ser semana que vem, né? Então se você quer pegar o Suki ou de Taça, então dá uma ligada nisso aí também, né? Ainda mais que ele vai ter o evento de treinamento Então passando aqui para o próximo banner, teremos aí a medalha do lutador, etapa 26, teremos aí a skin do Saga Então continuando aqui, teremos aí a confirmação do Suki ou de Night Dimension Ele está lá no Duelos Sagrados Eu vou atualizar a minha review do Suki ou aqui com a versão dele PTBR, beleza? Mas para quem já quiser adiantar também, já tem vídeo no canal dele aí de Upskill, de Duelos Galácticos, de Jamiel Ele imitando em várias áreas aí, realmente ele está brilhando muito E de Cautes, né? Um dos últimos vídeos Quer dizer, é só pesquisar Suki ou de Taça, nem play aí no YouTube Para aparecer uns 5 vídeos ou mais aí do Suki ou de Taça, beleza? Então, continuando aqui, nós teremos também o Segundo de Shippami Que finalmente vai da peça do Ayori Divino, beleza? E também temos o registro do Santuário E mais coisas, mais coisas, beleza? No caso aqui, vamos começar pelo mercado, galera No mercado, pacotes assim, eu não vi nenhum pacote Com ofertas diferenciadas aqui, mais genéricas, tá? Não sei qual que vale a pena aqui Para não ter nenhum item tão exclusivo assim, raro Além das pedras misteriosas, chave misteriosa, né? Mas lembrando que caso você decida comprar alguma coisa aqui no mercado Não esqueça de conferir a loja do mercado VIP Também sempre fica no primeiro parágrafo dos meus vídeos, tá? É uma outra loja fora do jogo Onde você terá outros pacotes para olhar lá Tem 5 pacotes diferentes E se você comprar algum, você poderá ajudar também eu, tá? Porque aí a GT, ela vai pagar a comissão para mim aí É só escolher lá, criador de conteúdo, nem, fechou? Então é isso, você confere lá Se algum pacote vale a pena nessa loja VIP Se algum te interessar, você compra Se não, você pode pegar ele no mercado Se nenhum te interessar, você economiza em dinheiro, fechou? É outra coisa também que meio-dia Teremos aí a atualização da loja estrela É o doco aqui de capacete é inédito Então é a primeira vez que ele vai vir free to play Então a partir de meio-dia, chega aqui na loja estrela Para você pegar aí o doco, os 20 fragmentos Ih, sei lá, pesquisa o do doco Não, né? Mas aí também conferir a próxima rotação, beleza? Então não esquece de pegar a skin do doco Principalmente se você está vendo esse vídeo Depois de meio-dia Que você pode entrar no jogo e pegar Banda disponível a partir de 10 horas da manhã Então não adianta você dar tiro e fechar Temos o evento aqui, registro do santuário Então entramos aqui Esse evento, né? Ele libera 3 missões diariamente até domingo Finalizando 15 missões E você vai ganhando uma estrelinha E vai desbloqueando esses itens abaixo aqui Interessante, um baú e uma gema Para você pegar o livro azul Tem que adquirir estrelinhas Pate to win, tá? Então se você comprar 3 estrelinhas Pate to win Você consegue também garantir o seu baúzinho Beleza? E amanhã vai ter aqui também escrito Invocação Gema Avançada Que é você usar essa gema aqui Sem ser do banner, tá? É isso, para quem está começando o jogo Ficar ciente Beleza? Então agora nós vamos conferir também Aqui o Sukiou Já está aqui nos duelos sagrados Tudo traduzido para vocês Então, infelizmente Na tradução ainda não fique formando Qual que é o valor de redução que ele tem, né? De dano Então eu fiquei esperando aí A versão dele no global para ver isso É isso Só fala que ele tem redução de dano Nada a ver Enfim Agora nós vamos conferir também aqui Pavilhões de visuais A nova skin lançada A skin é recente, né? Só praticamente junto com Com o chinês Temos aí o Saga Ficou faltando o Shura, né? Tem o Shura aí de Ternin também Mas Não sei se eles vão lançar o Shura de Ternin não Lembrando que o Shura que chegou no Chinês que eu postei lá no NenLives Inclusive a gameplay dele É o Shura Sapuri, tá? Eu gostei Tá com Com a skin Como fala? Skin também nas habilidades Tá? As habilidades vermelhas Fechou Não roxa, né? Como original Acho que é roxa Temos o Sagão aí Que Usou muito ele no PVE Tá com o Ayori na cara da gente Fechou Vamos conferir agora Aqui também Como eu disse pra vocês, né? O... Teremos missões aqui de... CR Então ontem eu falei do segredo de Kipami Que dá pra você pegar a armadura, né? Vamos pegar as minhas duas graxas Eu nunca ganhei nas graxas Eu tenho 18 chaves Eu tô pensando ainda Acho que eu vou abrir Só 3 diários Até pegar E sempre economizar Tá? Porque eu nem sei Se eu deveria pegar isso daqui, galera Né? Porque eu tenho Poeira suficiente A gente tá pensando até em esquisar É... Aqui, ó Temos ainda a continuação Desse evento do Crosco Temos aqui, ó Acesso diário Então dá pra você pegar aqui 6 7 8 9 10 Né? No 11 não tem Vou pegar 5 pecinhas Aqui, lembrando que são 4, 8, 12 Chaves pra você garantir uma peça Tá certo? Aqui, ó Aqui que tem as missões Abra 3 baús de armadura raro Vamos lá Abre 3 baús aqui Então não esqueça de abrir 3 baús Pra você ter restituições extras também E poeira também, né? Que aqui você ganha muita poeira Lá vem pecinha Equivalente a poeira Asa comum Tô esperando o próximo classe A e classe B, tá? Eu já peguei aqui 25 oricalco Que equivalente a 1 oricalco divino E tem esse daqui, ó Você abre 3 chaves misteriosas Pra pegar 1 baú raro Eu vou abrir, acho que só por causa disso Dos oricalcos divinos, né? Quando terá 10 Vou abrir no máximo 12 Vou ganhar 1 baú Com peça garantida dele também Embora eu já tenha 2 peças Eu vou garantir mais 1 O drop rate vai ser bem ruim, né? Vamos lá Ó, pra mim Desse fragmentos, ó Do oricalco divino Tem 2 vantagens, sei lá Então já abri aqui as minhas 3 Peguei mais 1 baúzão aí Pra mim Então só vou ficar no máximo Nas 3 diárias mesmo Beleza? E peito 1 Só tem peça selecionável A partir de 30 chaves, né? Ou se você é um free to play E esquipou esse evento Durante 6 vintes Gema no jogo Quando você tem lá 800, 1000 gemas Igual eu aqui Tem 800 gemas Mais 400 Aqui eu tenho 200 gemas Na conta Eu gasto dando 60 tiros por semana Lá eu falo Por que que eu acho interessante Dar 60 tiros por semana Se você não viu esse vídeo Eu vou deixar nos cargos também Aqui não teve nenhuma novidade Só que não vale a pena Aqui também não vale a pena Mas no vídeo lá também Eu falei que isso aqui vale a pena Só se você estiver muito focado E SS Sobra e abdicando de outras coisas Que você pode ganhar Com gemas avançadas, tá? Aqui por enquanto Ainda não atualizaram, né? O Wolfill ainda tá aqui Aqui não tem nada que vale a pena Esse baú aqui é o baú flopado Deixa eu ver Abra para obter materiais básicos Seja armadura Mas deixa eu obter Luna Esse aqui é o baú flopado, né? Esse aqui eu não acho que vale a pena Vale a pena aquele de 10 Gemas avançadas Que realmente vale a pena Aqui eles falaram ontem, né? Que vão acrescentar o Flegias E o nosso Golem Ainda não acrescentaram Mas eles falaram que será ainda esse mês Então vamos aguardar Até o momento Principalmente o Flegias Que não chegou para a Free to Play Até o momento E o Golem chegou duas vezes por evento, né? Foi até semana passada Ou retrasada, se eu não me engano E aqui é evento especial, né? Então é um evento para P2 O Rei Bolso também É para quem comprar a medalha do lutador E vocação temática Restituição válida Apenas a partir das 10 da manhã Total gasto também, né? Para quem gasta dinheiro aí Sub de reembolso Missões extras Gaste de vigor E acabou por enquanto Então esse aí foram todas as novidades Que nós tivemos Na atualização de hoje Então veio dois eventos a mais Que não foi formado ontem, né? Tem a continuação da aprovação da caçada Teve o reembolso do Segredo de Pamir Também tivemos esse aqui O Segredo de Pamir Como eu citei ontem, né? Que poderia vir Do evento Então veio dois eventos a mais aí Não citado Então muito bom Do evento até que a semana está ok, né? Agora mesmo É só começar aí Pegar o Aiori Divino Como é que você já pegou o Aiori Divino? Agora pelo menos Começou a aparecer mais peças aí para mim Apareceu aí Domingo e segunda-feira Apareceu duas peças Por isso que eu não estou querendo comprar Eu já tenho muita poeira E aí quando vi É isso mesmo Se faltasse pelo menos uma peça Aí o Segredo de Pamir Valeria a pena Mas Como eu estou ainda na rotação de Até quatro peças Até quatro peças Aparece muito rápido aqui Aí não faço tanta questão Mas eu vou fazer mais Para a restituição do baú de ouro De restituição, né? Então é isso Fechou? Então é isso que eu fiz Amazonas Eu vou ficando por aqui Comenta aí O que vocês acharam No teste de Sukiyo Caso você testou ele E o que você achou Da atualização também Beleza? Até o próximo vídeo Que talvez vai ser Ou do Sukiyo hoje à noite Ou do Ayako Se chegar ele lá No servidor chinês Valeu E fui E fui Tchau 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 Tchau